Bom, e mais uma vez aqui no SBT Meio Dia, a gente chama a atenção do pessoal do norte do estado, Joinville, Jaraguá do Sul. O prazo para os moradores dessa região se adequarem à transmissão de sinal digital de televisão está acabando, hein? Faltam apenas nove dias para o desligamento do sinal analógico, então não perde tempo. Na região de Joinville, 55% dos kits gratuitos do sinal digital foram retirados. Cerca de 18 mil kits ainda estão disponíveis para as famílias que têm direito. Quando desliga o sinal, a pessoa que assiste somente pelo analógico fica absolutamente sem programação. Nós gostaríamos realmente de que todos os kits fossem retirados e principalmente instalados. E fica aqui um alerta, ainda faltam muitas famílias para ligar. Óbvio que tem muitas famílias que não sabem que têm direito, ou porque participaram de programas sociais do governo federal há algum tempo, ou porque não tem mais o número NIS, mas não tem problema. Liga para a gente que a gente vai ajudar a identificar. O número é ligação gratuita, funciona todos os dias da semana, é o 147. Já quem não tem direito, mas quer continuar antenado, pode fazer a compra em lojas de eletroeletrônicos. O preço do kit com conversor e antena está na média de R$ 120. Para a região de Joinville, o desligamento do sinal analógico de televisão está previsto para o dia 5 de dezembro. Ou seja, são só mais nove dias de prazo para quem ainda não se adequou ao sinal digital. Deixar para a última hora é ruim, porque pode ser que ela tenha o kit, ou vá ao varejo comprar uma TV nova ou um conversor e não consiga instalar a tempo, ou ela começa a chover demais e não consegue colocar antena no telhado da casa. Então, tem muitos riscos associados. E tem mais um detalhe, o sinal digital já está disponível no ar. Então, se já está disponível, a qualidade da imagem é melhor, o som é melhor, para que esperar o desligamento para fazer a mudança? Nós estamos trabalhando com a data do dia 5 sem alternativa de prorrogação. A gente sempre fica naquela expectativa, será que a gente consegue desligar? Mas sim, dia 5 de dezembro será desligado o sinal analógico.